Música Salve seres humanos, aqui quem fala É o Educoff Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Salve galera, suave, aqui é o Maicon Hello people, aqui é o Afra Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera, a gente tá aqui pra mais um escadona Vocês lembram que da última vez, lá da última vez não Foi algum tempinho atrás, a gente conseguiu fazer uma escadona De três pessoas, então Dessa vez vai ser uma escadona de Cinco pessoas, caramba Toma o fome que tá tirando em mim Tomou na cara E galera, dessa vez a gente tá aqui Num mapa criado pelo Matheus É um fã nosso do Twitter lá, ele fez a gente Ai caramba, ele fez pra gente O mapa, e gente, esse Mapa está épico, juntamente com esse mod Aqui, que é o mod do Mega Man Eu sei que tá meio estranho, tá parecendo o Power Ranger, né? Mas, eu sou rosa Sou rosa, amiga Caramba, para de tirar Já toma mais outro aqui Eu vou testar no Wolf Eu vou quebrar o negócio do Arthur aqui, na moralzinha, mano Ele tá muito folgadinho Eu vou quebrar o seu também Caramba Mas é isso, galera O Fão, volta pro seu lugar Porque você sempre começa antes Que brilhante que é do do Michael Os caras começaram a fazer lana aqui, mano Vocês são uns borsos, hein, mano O Fão, volta pra trás Os caras estão lá em cima, nossa Os caras são uns borsos, hein, mano Vamos lá, eu vou contar e a gente vai começar, hein Michael, pra trás Todo mundo no seu spawn Ah, os caras estão destruindo meu spawn aqui, véi Vamos lá, pode chorar Ô, parça Se não dá Vai, o Fão, volta pro spawn Vai 3, 2, 1 E vai Valendo, galera Galera, lembrando que a gente está cheio de coisas aqui Equipamento e tal Pra gente atirar e fazer zona na ilha dos outros, né Porque a escadona é zona Vocês já perceberam que a escadona é zona Isso é muito da hora desse mod Desse mod é da hora? Você não viu nada Você não viu nada Vou te mostrar agora como que é da hora Ô, Fão Já toma, né, Fão Mano, eu estou sem bloco Já toma, né, Fão Já toma, né, Fão Mano, que foi isso? Caraca Vamos ganhar esse plano na ilha aqui Calma aí Você é muito louco Boa, boa, Fão Gostou todos os negócios em mim Eu não morri Já toma, né Já toma Cara, eu estou bem fígado Eu não sei a escadona, né, Du? Deve estar Deve estar Calma, calma, calma Essa armadura tem meio que uma resistência ao cabo Tá fora Ô, Michael O pessoal está brincando que eu estou aqui bem de boa Bem de boa Galera, galera Eu recebi uns snaps Falando Que era pra mim ter mais Que era pra mim ter mais atenção Com os itens que eu pegava e tal Só que na hora que você está querendo ganhar, gente Você não presta atenção em nada Vai andando Só quer ganhar Atenção não é uma coisa muito legal aqui, não Mas beleza Vamos lá, vamos lá Ai, caramba Caramba Eita Ih, esses cards acabam, né, gente? Ai, quem colocou? Ai, esse bicho de zero Aro, please, please Que? Meu Deus Fico de zero Você não está muito cedo pra dificultizar, não? Não, deixa não, deixa não, Edu Ih, já está solando, já? Não Que que veio pra ele? Não, Edu, isso é crai Deixa ele craiar Vai deixar, Aroã Nossa, Aroã Félib Está na frente dele Ah, Bob não, velho Eu consegui subir agora Sai fora, sai fora, Bob Ah, não Ai, Aroã O Aroã está invicto Cara, eu tenho um zumbi invisível aqui Eu não sei o que é do invicto Eu tenho... não O que que eu falei? Eu não lembro o que eu falei Ah, está cheio de zumbi na minha ilha Ah, tem zumbi em todos os lugares Eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo Então, beleza O cara quer ser dificulte, não vai ser dificulte, né? Ó, quero ver quando foi a vez do Michael Quem está com o Bob aqui na minha ilha? Chola mais Aroã, Afrin Você perguntou se o negócio acabava O negócio não acaba, Afrin Ele só tem um time, um time, entendeu? Entendi, entendi O que que acaba? O que? Os cards Os cards Eles têm time, tipo, eles voltam pra sua mão Sério? Sério Ah, é? Deixa eu ver O meu voltou aqui Ah, o meu não voltou, não? Eu também não Eu também não Eu acho que o Mike está usando shit Eu acho que o Mike está usando shit Não estou Eu estou Eu estou na minha mão Está usando o shit Eita, caramba, está cheio de bicho Brincadeira Meu Deus Sim, é muito bicho É muito chato esse negócio Dá o time set daí Porque está escuro Espera O carrinho serve para jogar bicho pra cima, tá galera Que carrinho? Ah, eu estou jogando muito A mob aqui pra cima Não, qual que é o nome? É o Weed Shot Weed Shot É o carrinho Ah Caramba, que da hora Eu não sabia disso Espera aí A gente vai Conseguir jogar bicho pra cima aqui agora Calma aí Ai Olha onde eu joguei slime Sai fora, esqueleto Nossa Vai sai fora, aranha Olha onde eu joguei slime Eu joguei Barra time sete zero Eu vi, eu vi Eu joguei Filho da mãe Estou preso Estou preso Barra kill Barra kill mesmo Estou preso Estou preso Estou preso Mais vidro É que eu não me vi Pô tá Esses mob que estão uma situação precariaça aqui É muito mob Ah, eu tenho mob toda hora na minha ilha Cês tão tacando o mob no meu deus Ai meu deus É o bar time sete zero Pacífico, 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 tá pacífico não não, tá pacífico não Não, 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 nada de dificulte, não, nada de dificulte dessa vez, sem, 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 tá ligado. Foram tudo mal acostumados, vocês perceberam, né? Tudo mal acostumado. Tudo mal acostumado. Tudo dificulte zero, tudo dificulte zero. Tudo dificulte zero nesse caramba. Saudades da minha época quando o povo jogava raça, na raça Minecraft, sem esse negócio de comando aí, o negócio era só... Ô galera, moiou... Aqui, aguinha. Ai, meu Deus, eu morri de um jeito muito bosta, eu sou muito burro, alguém me bate. Quem tá me inventando invisível aqui? Eu. Você é chato, hein, Ofão? Não, Ofão é o cara mais chato desse jogo aqui, mano, tô falando sério mesmo. O bicho chato esse Wolf mesmo. Ai, Bob! Eu tô com um problema. Por quê? Você tem em contra? Por que eu tô na minha ilha? Posso saber? Tô na ilha de ninguém. Sai fora, bicho, sai fora, bicho. Tô com um probleminha aqui, galera, mas já resolvi. Não, 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 não. Já resolvi esse problema aqui com muita... Não tenho água. Sai fora, bruxo, tá ligado. Que dia fora, parça? Galera, pode dar TP? Quem tem TP? Quem? Pode dar TP? Não, não. Dá TP lá pra cima. Eu tô muito embaixo. Ai, não. Ai, não. Não me ferra, Judite! Tô tentando... Faz assim, Wolfão. Pra você não ser ferrado, você tem que ferrar, entendeu? Tá me entendendo? Ou você não tá conseguindo me entender? A regra da vida é assim, Wolf. Ou você ferra ou você é ferrada. Eu não consigo bater na bruxa. Eu não consigo bater na bruxa, velho. Certeza? A bruxa tá de rasca. Não, é absoluta? Certeza. Vai, 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 afrem. Ó, tô batendo aqui na bruxa. Afrem! Ah, não, velho. Eu não vou ser atacado não, né, parça? Eu vou destruir o teu também. Estranho, hein? Nossa! Cês tão brigando, cês tão brigando. Agora nem eu nem você passa, Afrem. Sai daqui, filho da mãe. Edu. Não, tô falando, se eu não vou passar... Edu bate no Aruan, Edu. Bateu não, não. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Vem cá, volta aqui. Mata o Aruan, vai! Ou foi, matei a bruxa lá da sua ilha, tá? Você. Ih, como que eu vou subir agora? Ué, Edu, você não vai passar, Afrem. Já passei, parça. Como? Ender Pell. Beijos, amiga. Gente, eu tô... Alguém, por favor, me fala uma coisa. Não, sem coisa. Não, sem coisa que é... O Michael... O Michael eu acho que é vidente, né? Eu sou vidente. Ele tem probleminha. Pera, vai dar problema na ilha dele. Eu não queria falar nada, mas vai dar problema na ilha dele. Vai dar. Ah, cê vai deixar um problema, só se for problema. Relaxa. Fica olhando. Onde que o Michael tá? Fala pra mim onde que tá. Fala aí, como é que tá? Ai, God! Ô, louco! Relaxa. Só tô subcontrole aqui, mano. Ai, caramba. Fui pegando ele pra eu jogar essa goçada a ver. Ai! Meu filho... Eu tô morrendo. Ferrou. Ó, matei uma aranha aí na tua ilha, hein, mano. Time 7 die, por favor. Valeu, Arun. Valeu, Arun. É nois. Time 7 die. O bruxo. Time 7 die. Aí. Exatamente. E agora, cê vai me dar um kit pra... Tem que me ajudar, Edu. Eu te ajudei. Relaxa, cara, que eu te dou. Meu Deus do céu. Hã? Relaxa, cara, que eu te dou. Beleza. Tá bom? Ei, Maikinho, 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 Maikinho. É coisa boa? Coisa boa. Coisa boa. Trolei o fã. Boa mesmo? De primeira. De primeira. Beleza. De todas a gente buscar. Ó, eu tô tirando as chuvas, galera. Tira a chuva e seja prestativa. Ups. Seja prestativa aqui, ó. Olha que eu... As pessoas prestativas são mais legais. O Michael não toma dano também, não, parça. Eu tô com maçã do piroto, né, mano. O Michael tá usando o raquido. Tô com maçã do piroto. Tô usando o raquido. 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 Galera, tô na frente. Queria falar pra vocês não, parças. Mas é isso aí mesmo. Será que tá na frente mesmo? É tudo uma ilusão isso aí, Maikinho. Tava na frente até explodir tudo aqui, parça. Ai, ai. Deu seis cofes. Cheguei. Oh, my God. Cheguei num lugar muito, muito legal. Como que você bateu no Bob? Calma. Mano, galera, vamos pro focal aí do cof. Vai fora, Bob. Ei, é. Vamos todo mundo aí do cof. Ninguém se mata não, gente. Galera, focal aí do cof. É a melhor estratégia. Focal aí do cof. Cês quer chegar aqui perto? Ei, ei. Lascou. O Youtinho nasceu. Quem spawnou o Youtinho, mano? Quem foi, velho? Eu, galera. Não, mano. Não podia ser outra pessoa, né, parça? Tem que ser lá. Tô sem querer querendo. Eu tô sem água aqui. Preciso de água. Eu tenho um Wither. Aqui, o Bob. Você veio falar que precisa de água. Ô, tira esse Wither aí, mano. Deixa ele aí, mano. Caramba, Brods. Tchau, Dadu. Olha, ele tá me atacando, velho. O bagul... Mano. Pelo amor de Deus, dá não. Tô nem ligando pra vocês, tô ganhando mesmo. Ô, Edu. Me aguarde. Lógico. Não, você... Me aguarde. Você falou que você ia me dar? Calma, eu já tô te dando. Nossa. Dá não, Edu. Não, vou dar. Vou dar. Eu vou aí buscar. Sua ilha é muito longe da minha. Vixe. Oxente. Não queria falar nada não, mas eu tô indo, hein. Ora, você acha que tá mais... Você acha que tá mais longe que eu, Ora? Eu tô indo, hein. Ah, só tem trap pra mim. Ui, ferra, Judite! Eu tô subindo, hein. Tô no parkour já, sério. Ah, caramba. Eu tô no parkour. Aí, eu vou ganhar. Edu, calma, você tá muito ligeiro. Nossa, Creeper. Pera aí, eu vou ganhar esse negócio, galera. Será que você vai ganhar, Edu? Ô, alguém mata o Aroã, por favor? Será que você vai ganhar, Edu? Galera, mata o Aroã. Ih! Falei, foca no objetivo. Ai, meu Deus. Tem como tá kick no Aroã. Que não tá em server. Ah, caramba. Morre, Aroã. Morre, Aroã. Morre, Aroã. Morre, Aroã. Morre. Morre. Não sou eu que tô matando ele, não. Não? Ah, não! Toma, fã. Toma, fã. Toma, fã. Caramba. Eu não consigo quebrar. Vai logo. Vai. Galera, eu tô com medo, Edu. Não, eu caí muito merda. Eu sou um horror no parkour. Eu sou horror. Olha o parkourinho. Eu já tô no parkour, Edu. Ah, bruxa. Tchau. Eu acho que eu ganhei. Ah! Será? Ganhei. Cê acha? Aham. Cê tem que ter certeza, parque. Cê tem que ter certeza, Edu. Cê tem que ter... Cadê? Tô vendo um ali, ó. Não, Aroã! É você que eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar o neguinho, então. Por que eu? Ah, caramba. Por que eu, Aroã? Não seja de mal, não. Ah! Edu, ó. Eu tô em mim no Afro, hein? É perseguimento. Eu tô ficando bolado. Ô, eu sou... Ô, eu não consigo aceitar o parkour de dois. Ó o Wolf ali, ó. Vai fora. Ei, Wolfão. Ei, Michael. Falou, Michael. Ah, eu vou focar o Afro. Tô falando sério, galera. Aroã. Aroã, lembra da dívida que cê tinha comigo? Aroã, que cê falou, mano. Quando cê precisasse, me avisa. É agora que eu vou cobrar ela, Aroã. Foca o Afro, Aroã. Atrapalha o Afro. Ah! Quando eu chego no final, eu morro. Que bosta! Ó o Wolf ali. Ó o Edu agora. Aroã, atrapalha o Afro. Sai daqui. Sai daqui, Aroã. Aroã, isso não vale. Aroã, não. Não vale, não é? Só uma, então, Edu. Só uma, ó. Só essa. Se eu pegar, cê tá ferrado? Só essa aqui. Galera, eu tô me sentindo sozinho. Eu preciso que alguém venha e ganhe o outro. Aroã, atrapalha o Afro fazendo favor. Não, atrapalha não, não. Seja de bom. Ó, o Edu tá na frente, viu? Não queria falar nada, não. Vou pegar essa daqui, gente. Mano, eu tô falando sério. Ô, atrapalha o Afro, Aroã. Eu tô ficando irritado com esse menino. Que ele acha que eu tô indo ganhar, eu vou pegar esse Aroã. Calma aí, eu acho que... Ó o Edu vindo aqui. Pega o Afro, Edu. Tá muito chato esse Afro aí, mano. Eita! Eita! Cheguei. Cheguei. Já toma, né Aroã. Já toma, né Aroã. Já toma, né Aroã. Ai! Ah, eu vou desistir de parkour, mano. Sai, Edu! Caramba! Pô, esse negócio acabou de lá, hein, fi? Falou, Michael. Você nem me acertou! Time, Edu. Mas você cai do mesmo jeito. Time! 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 O Edu, Edu. Se você ganhar, Edu. Você, por favor, foca com o Arfe, Edu. Por favor. Tô chegando, tô chegando! Vou deixar o Edu ganhar. Tô chegando. Galera, não tô conseguindo ganhar, não. Alguém me ajuda, help. Vou te ajudar, Aroã. Pera aí. Nossa! O Aroã não veio aqui em cima? Caramba, você tá ferrado, Aroã. Eu vi isso. Ah, porque você não viu o Fujima aqui em cima? Ah, você acha que eu vou querer o Fujima? Essa arminha aqui é muito mais legal. Será que é verdade? Não é não? Calma aí, vamos resolver esse negócio aqui. Nossa, que burrice eu fiz. Ó, eu tô vendo ali... A Gabriela. Vamos resolver isso. Falcão é de aqui, ó. Qual ponto? Eu vou sair voando. Não será? Passa um... Ufa, tá bravo. Ufa, tá puto, gente. Tá bravinho. Caramba. Cadê o pessoal? Eu... Eu não tenho nada a declarar no estudo. É um segredo. Pô, você está bravo porque você não está ganhando hoje? Não. Aô, quem está fazendo isso? Tô falando sério, mano. Eu tô ficando... Eu tô ficando irritado de novo. Eu tô ficando irritado de novo. Eu tô ficando irritado esse joguinho de novo, mano. Ó, Frin, você não ia me pegar, Frin? Eu... Não, eu não. Deixa você brincadeira, Edu. Sem condição isso aqui, mano. Tô falando sério. Aroã, foca o Ufa. O Ufa, você tá ficando bravo? Não, eu tô de boa. Certeza? Aô, mano. Ó, velho. Pelo amor de Deus, né, Aroã Feli? Eu era, sério. Ah, os caras me focando, velho. Por que vocês vêm em mim? Tem cinco pessoas nesse bagulho. Por que vêm em mim? Não, eu não tô fazendo nada, hein? Eu não tô fazendo nada, mano. Ô, cês tão ferrado, cara. Ô, puta, futebolado. Cês, é o próximo escadão que eu conheço. Cês, parça. Cês tá ferrado, mano. Cadê o Ufa, hein? Ô, eu juro pra cês, os vídeos do cês vai ter 70 horas, mano. Tanto que eu vou atrapalhar, velho. Isso é isso, mano. Esse parkour, Marcos. Ah, ó os caras, mano. Ó, não, não, parei. Falou pra cês, ô. Isso aí. Não aguento mais, não. Ah! É o que importa. Toda vez que eu acabei derrubar é tarde demais. Ô, mano, eu tô ficando com um problema, velho. Minha cabeça já tá doendo. Tô falando de sério mesmo. Olhando o Wolf e o Michael, hein? Vai, Wolfão. Vai, Wolfão. Falta a última pra você. Vai, Wolfão. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. O Wolfão não tá curtindo muito parkour, não, ó. Vai. Galera. Para com isso. Vai, Wolf. O Wolf tá meio quieto, né? Tá. O que que aconteceu no Wolf tá meio quieto? Ô, fica entretenido. Eu tô com você, amigo. Fica da rede, ô. Por favor. Os caras trouxeram o menino e falam assim da rede. Vão, Fofão. Vão. Ô, Fofão. Tá ligado? Tá na minha internet daqui, né? Tá ligado, né? Vai, Wolfão. Ô. Me ajuda. Galera, meu monitor pra eu desligar. É culpa de vocês. Ah, tá. Não tô nem aí, seu monitor. Pode matar agora. Aê, é. Eu sou o terceiro. Pode matar, mano. Vai, Wolf. Ah, pelo amor de Deus, mano. Os caras tá me focando aqui, ó. Vou falar a verdade. Fizeram complôzinho contra mim, não. Tô falando sério. Olha isso. Por que vocês vêm em mim, velho? Qual, 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 qual... Meu! Qual... Ah! Galera, vocês desistem? Não. Não, para, para. Deixa eu... Deixa eu competir com Arthur normal, mano. Ah, ó, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês desistem? Que coisa chata, velho. Edu, você sabe por que a gente ganhou, né, Edu? Por que? Ah, não tô nem eu ganhei. Porque a gente tá com a roupa do zero, né? É sério? Aham. O zero é muito forte assim? Cheguei, mano. Cheguei aqui, ó. Ah, mas o meu não funcionou muito bem, não. Morri de novo. Entou o win. Ganhei o negócio. Não tô nem pra vocês. Tchau. Mano, vocês quebraram o meu computador. Ganhei, ganhei, parça. Ganhei. Ganhei, parça. Meu computador. É isso, galera. É isso. Tô explodindo tudo. O Affen deu o Red Kit. O Ofão Malemar falou. O Ofão não é invicto no negócio? Já tô, mano. Nossa. Olha isso que destruição, gente. Caramba. Caiu o server. E tem da vida. Ih, galera. Lascou. Meu computador quebrou. Eu não tô brincando. É sério. O cabo do meu negócio lascou. Então é isso, computador. Tomar que exploda. Eu tô puto, velho. Dido. Nossa, piscadona. Sem arma, mano. Na moralzinha mesmo. Sem arma, sem arma. Beleza. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. E antes, eu vou falar aqui com o meu celular, porque o meu celular é muito mais bonito que esses caras. E aí, Siri? Ih, molhou. Tô uma tesourada, né? E aí, Siri? Paiô. Paiô, Siri. Ela não quer falar comigo, gente? Ela tá... Toma, Edu. Propaganda enganosa aí, ó. Siri, fala comigo. Ok. Aqui está o que eu encontrei na internet sobre ele falar. Aí sim, mano. Siri, eu gosto de você. É mesmo? É mesmo? Siri, eu tô triste. O pessoal não quer dar like. O que eu entendo, a vida dela é triste em tudo que há no meio. A vida dela faz o que ela quiser. Acabou, galera. Ela nem assina o Mickey. Mas é isso. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Lembrando que esse foi o último vídeo do dia. Hoje não teve vídeo... O Edu bugou tudo hoje, galera. O game é horário hoje, galera. O game é horário, mas... Fazer o quê? É véspera de viagem, né? Quem não sabe que a gente tá viajando? Se você não sabe se eu tô viajando, segue no Snap aí. Que no Snap eu falei onde que eu vou. No Snap eu falei isso. Entendeu? No Snap, ó. No Snap eu falo tudo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos! Tchau!